Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver, eu adoro consoles retro, portáteis, games, Nintendo em geral. Ultimamente eu tô curtindo bastante os meus emuladores portáteis. Por exemplo, aqui o Pocket Go S30, Pokiri V90. Vai chegar em casa o RG351P da Umbernic, que é um dos melhores. Ele eu comprei junto com a galera que tá lá no meu Discord. Se você quiser entrar no Discord, a gente tá sempre compartilhando link pra compra, cupom, como fazer update, wallpaper, tira dúvida. É muito fácil, é só você entrar aqui no meu canal. Ali no banner tem um link pro Discord, ou no about também tem um link lá dentro, né, no sobre. Sem mais delongas, como vocês viram no título do vídeo, eu tenho aqui um mega pack de overlays, de molduras, pra gente colocar nos nossos jogos. Eu vou explicar o porquê que a gente... Por que que é... Não, gente, eu pessoalmente não gosto de usar. Acho bonitinho, divertido de usar de vez em quando, mas eu gosto de jogar em tela cheia. Vamos lá, vou explicar o que que é. Quando a gente tá jogando algum jogo, por exemplo, de... Vamos abrir aqui, vamos ver. Vou abrir aqui o Dig, que é o meu front-end, onde tem todos os jogos. E vamos navegar até... O Playstation, ele mais ou menos joga com essa proporção de tela mesmo. Então é muito bom. Ou é parecido. O Game Boy Color é uma tela diferente. E o Game Boy Clássico também. Vamos abrir aqui o Game Boy Clássico. Tem aqui, por exemplo, o Pokémon Yellow. Vou abrir ele pela primeira vez. Eu gosto de jogar assim, em tela cheia. Mas não é a tela na proporção do jogo. O jogo fica um pouco mais esticado pras laterais. Os personagens ficam um pouco mais gordinhos. Além disso, alguns pixels eu acho que ficam duplicados. Então, alguns lugares que era pra ser um pixel, fica com dois. E não é a melhor das imagens. Eu não me incomodo. Eu gosto de jogar tela cheia. Eu acho que a forma mais gostosa de jogar é tela cheia. Mas tem gente que não gosta. E gosta de jogar na proporção original, sem duplicar pixel nenhum. É fácil fazer isso. Se você tiver aqui em algum... Qualquer aparelho que use RetroArch. Isso que eu vou fazer aqui hoje, você pode também fazer aqui no Pocket Go S30. Com a atualização Simple 30, ou alguma mais atual que tiver. E no RG351P, que ainda não chegou. Tá, aqui em tela cheia. Quero colocar uma Overlay. Muito fácil de fazer. Eu vou segurar aqui Start pra abrir o RetroArch. Aqui eu vou apertar no RetroArch invertido. O A volta e o B confirma. Então, eu vou apertar aqui A pra voltar uma casa. Vou pra lateral uma vez. Vou descer, descer, descer. Até eu achar vídeo. Opa, já passei. Desce só uma vez. A segunda opção é vídeo. B. Aqui no vídeo tem Scaling. Eu vou mudar esse Scaling para... Tá no Custom Aspect Ratio. Aspect Ratio. Config. Eu vou mudar para Core Provided. E vou ativar esse Integer Scale. Tudo isso tem que ficar experimentando, tá? Eu não cheguei aqui de primeira, assim. Dependendo do que você tiver... Da plataforma que você estiver rodando. Pode ser um pouco mais... Pode ser um pouco diferente. Mas só colocar aqui de Core Provided. E o Integer Scale, ele já colocou na proporção e no tamanho mais ou menos original, sem duplicar nenhum pixel. Vou voltar. Vou apertar A de novo. Vou descer até eu chegar no On Screen Display. Na verdade, esse On Screen Display, eu posso fazer aqui dentro do Quick Menu. On Screen Overlay. Eu vou apertar B. Display Overlay. Vou descer aqui um pouco. Overlay Preset Game Boy. Ele já vem aqui com a padrão. Mas eu não quero usar essa padrão. Eu quero usar uma minha. Essas que eu vou usar aqui hoje, é o seguinte. Tem um link lá no meu Discord. Já expliquei pra vocês como ir lá. Só vir no meu canal. Vai lá no banner ou na aba sobre. Lá dentro tem uma área de Wallpaper. Tem uma área de Overlay. Pro Retried Pocket 2 ou pros consoles que você quiser. E tem links. E lá tem o link pra esse Megapack que eu instalei aqui hoje. Pra instalar o Megapack, é só baixar ele. É um arquivinho zip. Tira ele do zip. Joga em qualquer lugar dentro do seu aparelho. Pode ser qualquer pasta. Por que pode ser qualquer pasta? Porque agora você pode navegar até ela e procurar. É o que eu vou fazer. Eu vou voltar aqui. Vou apertar Parent Directory. Parent, Parent, Parent. Até voltar na raiz, na base. Eu coloquei aqui dentro da pasta do RetroArc. Uma pastinha chamada Overlays. E aqui dentro a gente tem CRT, que é pros consoles. E também tem Handheld. Eu vou aqui pra Handheld. A gente tá agora jogando Game Boy. Vou clicar aqui em Game Boy. Aqui tem várias opções. Extras de Game Boy. SGV que eu não tenho certeza. Ah, Super Game Boy. O Super Game Boy era uma fita de Super Nintendo que entrava o Game Boy. E ele apresentava molduras pros jogos. Igual essas que ele colocou aqui. Tem também uma clássica pro Game Boy. Outra clássica pro Game Boy Color. Essas clássicas é só como se fosse a moldurinha do console mesmo. Eu quero colocar uma bem bonitinha. Vamos procurar aqui do Super Game Boy Games. Vou clicar B. Vou escolher uma aqui dentro. Pokémon Red, Blue, Pokémon Yellow. Que é o jogo que a gente vai jogar agora. E a última coisa que eu vou mudar é aqui. Overlay Opacity tá em 70%. A gente quer deixar ele em 100%. Pronto. Acho que configuramos tudo. Vou apertar A pra voltar. A pra voltar de novo. B pra entrar no Quick Menu. E B pra apertar Resume. Pra voltar pro jogo. Quase. Olha só. Ele entrou. Colocou aqui em cima. Mas o tamanho tá errado. Tá achatado. Queria que ele viesse até aqui em cima. Vamos ajustar isso agora. Vou apertar Start de novo. E vamos... Descer até o On Screen Display. On Screen Overlay. Vou abrir aqui de novo. Deve ter alguma opção. Auto Scale. Ele tá no Auto Scale. Eu vou desabilitar ele. Vamos ver agora. Vou apertar A pra voltar. Vou subir até o Resume Game. Vou apertar B pra voltar pro jogo. Perfeito. Pronto. Configuramos. Pelo que eu tô vendo, tá cortando um pouquinho da letra H aqui do lado. Talvez esteja na proporção errada ainda. Eu vou segurar aqui Start de novo. Vou voltar apertando A. Venho pros ajustes ou pra vídeo. E ali onde a gente colocou no Scaling, que é o tamanho, eu vou mudar o Aspect Ratio, que tá Core Provided. Vamos pôr talvez um pra um. Vamos ver como é que fica. Quadradinho. Vou apertar várias vezes. Venho pro Quick Menu. Resume. Pronto. Então é um pra um a proporção certa, pelo jeito. E colocamos aqui dentro dessa moldura. Dá pra gente jogar o jogo com essa moldurinha bonitinha. Muito maneiro, né? Tem gente que prefere assim. Essa é a proporção original. Como eu falei, eu gosto de jogar tela cheia. Olha só que interessante. Se você fez tudo isso e você quiser manter isso pros outros jogos. Novamente. Segura aqui Start. Vamos voltar lá pra dentro do RetroArch. Aqui dentro. Aperta A pra voltar uma vez. Desce duas ou três vezes até o Configuration Files. Os arquivos de configuração. E salva a configuração. Eu não quero manter assim. Então eu vou apertar A. E vou apertar B. Aqui em Quit RetroArch. Sair do RetroArch. Eu saí dele. A próxima vez que eu abri o jogo. Eu espero que eu não esteja errado agora. Tá vendo? Ele abriu nas minhas configurações antigas. Ele não manteve tudo isso que eu fiz. E voltei agora pra maneira como eu gosto de jogar. Que é a tela cheia. Se você quiser manter tudo o que você fez. Salva ali antes de fechar. Isso que eu fiz aqui hoje funciona. Tanto pro RetroArch Pocket 2. Quanto pro Pocket Go S30. Tanto pro... De novo. Já fui procurar ele. Pro RG351P. Que vai chegar aqui no canal. Se você tiver um. Se inscreve. Que eu vou fazer vários vídeos sobre ele. É isso. Essa é uma atualização meio rápida. Mas era pra ensinar vocês a instalar esse Mega Pack. Tem muito mais imagens. E uma mais bonita que a outra. É muito legal. Dá pra jogar também em outras plataformas. Tem do Sonic. Tem pra Game Gear. É legal. É legal. Fica bonitinho. Eu pessoalmente gosto de jogar tudo em tela cheia. Mesmo que distorça um pouquinho a imagem. Eu não acho que é uma distorcida tão grande. Por exemplo, agora o Pikachu tá distorcido. Mas ainda parece com o Pikachu. O logo do Pokémon também não parece tão distorcido assim. Eu gosto. Eu gosto. Não ligo não. É isso. Espero que vocês estejam curtindo o conteúdo. Já falei mil vezes. Mas tem o Discord lá dentro do canal. Se você quer ficar ligado nas próximas atualizações. De repente se inscreve. Clica no sininho. Comenta. Quero aproveitar e agradecer você que tá assistindo até o final. Porque uma das minhas metas é virar um parceiro do YouTube. E a gente foi segurado por 15 dias. E desceu um pouquinho o engajamento. Mas se eu não ligo não. Vamos continuar com força. Que a gente chega lá já já. Muito obrigado pela sua força. Meu nome é Victor Emini. E como sempre. Eu volto no instante. Fui.